Fala gente, olha, tô aqui roteirando, né, vamos gravar o clipe dessa música aqui, ó, ó. Peri Almeida, e eu tô fazendo o que aqui? Eu tô, porque tudo começa no plano de planejamento, né, então, eu tô fazendo o roteiro, pra gente daqui a pouquinho, cara, tá muito corrido, na verdade, o certo é a gente fazer com tempo, ter uma semana ou mais pra fazer um roteiro, né, roteirar todinho pra você chegar no local e não fazer bobeira, né, ficar, nossa, tá bom, não rola, mas, enfim, o que temos pra hoje, então eu já tô roteirando a música, daqui a pouquinho vamos pro local, eu, infelizmente, não deu tempo de ver o local ainda, porque realmente foi muito corrido, foi em cima da hora, mas eu tenho que rebolar, né, então tô rebolando, tô pegando, fazendo o roteiro, desenhando algumas ideias e tal, mesmo sem local, mas fazer, tem que fechar, tem que apertar, tem que ir com o movimento e tal, abrindo, o movimento fechando, etc. Então, é isso aí, vamos nessa, vou roteirar, daqui a pouco nós estaremos lá no local pra fazer a parada acontecer, tamo junto, vamos nessa! Estamos aqui pra gravar o clipe do Dei Almeida, mostra aí da vinda. Então vamos fazer uma cena, a cena do guitarrista andando até naquela pista ali, aproveitar que não tem ninguém, né, o clipe vai ser Eu Vou Louvando, vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você mexeu o cugo, né? Tchau, vai de novo, peraí! Arruma no seu corpo, vamos pulgar ela, escolher daí, essa é a outra cara. Dá uma agachadinha, como se estivesse levantando o ponto de entrada, aí vai, ovo, ovo, vai, e vai como se fosse tocar, não foi? Vamos de novo, para o tom dela, para o tom da mão, do lado menor, do lado menor, então pronto. De novo, mesmo processo? Vamos de processo. Vai. Isso. Vai. Olha para mim. Sim. Isso. Essa parte todinha. É. Olha um patrão mesmo. Olha um patrão. Olha um patrão. Olha um patrão. Olha um patrão. Olha e eu estou aqui. Quando eu comecei uma medida que eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Eu estou aqui quando começar a medida. Eu vou pegar a medida que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar. Eu tô louvando ao meu Senhor 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 Muita gente, cara Muita gente E nem sempre ter muita gente é bom, entendeu? É muito difícil Mas fazer o que, né? Temos que fazer o que tem, né? Gravando Fim, né? Fim, né? Eu tô louvando ao meu Senhor Feliz, eu sei, eu sou Jesus Eu tô louvando ao meu Senhor Você pode gravar? Tinha Vem, eu quero o braço Vida aí, braço Fim 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 Fim